Música Bom dia galera, beleza? E hoje eu trago para vocês um modelo da Rinat que muita gente havia me perguntado sobre esse modelo, que é a Symmetric O modelo que eu tenho nas minhas mãos é o Symmetric 2.0 Spines Pro Tudo isso para dizer que tem proteções nos dedos Apenas nos quatro dedos, no quinto dedo, no polegar, não tem A palma, como vocês sabem, a gente está usando, a Rinat está usando a Omega Grip em todos os modelos profissionais e o corte é Rolfing ergonômico Dá para notar que é um Rolfing apenas na ponta dos dedos ou pelo menos na metade dos dedos para cima em todos os dedos, aliás Beleza? A vantagem de ter isso aqui, de ter esse corte é que no Rolfing tradicional a palma, ela tem uma junção nessa área aqui e às vezes essa junção se abre Muita gente, eu sei que já usou já teve oportunidade ou talvez o azar, não digo oportunidade mas o azar de romper o Rolfing nessa área aqui Nesse caso, não corre esse risco porque não tem juntas aqui Temos o corte entre o dedo polegar e o indicador que ajuda na ergonomia também quando você abre a mão e evita que essa parte se abra A única coisa que eu não gosto, mas que não é grave assim é que na Rinat, nesse modelo ela tem duas peças, o doce e a parte da palma tem duas peças diferentes aqui ao contrário da Kraken A Kraken é apenas uma peça ou um outro modelo também que eu esqueci qual é que é também tem um outro um outro tipo de construção Temos o micromesh entre os dedos e o mesh 3D na parte do doce na parte inferior e na parte superior entre o dedo polegar e o dedo indicador Cinta A munhequeira de 9 centímetros com a cinta elástica em duas partes com latex aqui na parte sintética de personalização de 8 centímetros unida por um pequeno elástico dá pra notar um pouco aqui e uma cinta, pequena cinta pra ajudar a calçar Eu prefiro quando é a cinta de ajuste na parte completa como a das Roche, por exemplo uma peça completa aqui isso eu gosto mais Sobre as proteções são removíveis vou mostrar para vocês como elas são são bem simples porque se a gente ver a luva é realmente uma top de linha é coisa de outro mundo mas as proteções são bem simples é como se elas tivessem feitas no quintal, sabe? são bem simples aqui olha lá como elas foram cortadas e tudo, é como se pegasse uma faga, uma gilete e cortado mas serve para que elas foram feitas o dorso tem 6 milímetros de material sintético põe depois o dorso tem 6 milímetros de material sintético com o mesmo material da palma que é o Omega Grip na ponta dos dedos nessa área aqui que é bem interessante na verdade não serve para nada mas dá um ajuste mais apertado na ponta dos dedos eu gostei bastante e o whole finger aqui na parte do polegar um whole finger externo que cobre que faz uma volta por fora do dedo não é por cima como na maior parte das marcas mas na parte de fora quando você fala em grip eu adoro o Omega Grip não é uma novidade já falei de outros modelos como a Kraken como a Egotico Egotico e na mão fica bem confortável eu não sei o que está se passando com todos os modelos com proteções que eu tenho usado eu estou gostando muito do conforto é muito legal mesmo não se sente nada na parte interior e o modelo o modelo assimetrique na verdade ele é eu comparo com o Agusport Ergonomic que é uma palma mais larga e um dorso também mais largo se vocês observarem como ela é larga mesmo em relação a a Egotico por exemplo ela é um pouco mais estreita e em relação ao grip é muito bom também posso pegar tranquilo mesmo com dois dedos é a mesma palma que as outras luvas da Rinat estão sendo usadas olha lá bem confortável ajusta bem uma cinta bastante larga também bem bonita Rinat Asymmetric 2.0 Spine Pro eu adoro esse modelo e aproveitando a oportunidade eu tenho alguns modelos também o pessoal no Facebook já deve ter observado que eu estou com alguns modelos para vender eu consegui através de um amigo aqui no Canadá e eu tenho alguns modelos da Rinat para vender estou com um total de 13 pares 11 que eu já vendi 2 né alguns exemplos para vocês tenho da Uno tenho da Imperator também tem uns outros modelos que estão lá em cima mas que estão aí à venda e para que o pessoal me pergunte sobre os tamanhos e preços a gente tem o tamanho 8, 9 e 10 e pelo preço com frete incluso também de 365 reais seja no depósito seja no Paypal então é isso galera o propósito do vídeo claro é falar sobre a Asymmetric brigadão aí e até a próxima não esqueça de curtir o vídeo de compartilhar de ajudar de alguma maneira o nosso crescimento porque não é só o crescimento desse canal mas o crescimento de todos nós sinceramente muito obrigado um abração tchau 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 tchau